Nesse ponto aqui o rio está quase atingindo a rua Bastante água Se continuar subindo como já vai, em pouco tempo vai estar nessa rua aqui já Tchau Tchau Vamos lá. Aqui tem uma queda d'água e ela já quase desapareceu pelo volume de água. Aqui tem uma queda d'água. Aqui tem uma queda d'água. Aqui tem uma queda d'água. Aqui tem uma queda d'água.